Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, sou o Wesley Correaleal e tô aqui pra fazer mais um vídeo legal pra vocês aí. Eu fiz isso aí anteriormente, o último vídeo que eu coloquei, que foi um vídeo sobre como homologar o seu dronezinho Spark, né, da DJI, na Anatel aí, né, solicitar a homologação do drone. E surgiu muitas dúvidas, muita gente me chamou no PV, muita gente comentou nos vídeos aí, porque... Eu até no final do vídeo falei que ia fazer depois um tutorial sobre o Phantom 3, mas eu acho que esse vai ficar muito repetitivo, né, e fica até chato tá fazendo sempre a mesma coisa. Então eu falei assim, eu vou fazer um outro vídeo diferente, que eu já reuni todas as dúvidas do pessoal aí pra me tá ensinando como é que vai fazer aí. Então hoje eu vou dar um dico seguinte, como que você vai fazer pra você homologar o seu drone, independente que ele seja o Mavic Pro, o Mavic Mini, o Phantom, né, qualquer um drone, né, que tiver o códigozinho aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui, como exemplo, eu vou deixar aqui do Phantom 3. Eu sempre cito o DJI Spark e o Phantom 3, porque assim, eu quero estar sempre passando pra vocês uma coisa que eu tenho certeza do que eu tô fazendo, tá. Então assim, eu, às vezes eu pesquiso, eu vejo muitas coisas aí, mas eu não tenho certeza se é aquele. Então, se eu fiz, né, eu mesmo fiz aqui, com as minhas mãos e deu certo, aí eu gosto de passar. Caso contrário, eu repassar o que eu vi aí, eu prefiro não, porque eu não tenho certeza do que eu vou estar falando aí. Então, ó, tá aqui, ó, o meu Phantom 3. Quem acompanha meu canal aí, conhece que eu bati esse drone aqui, né, troquei a shell dele, e essa aqui é a shell nova dele, ó. Pode ver que de cá não tem nada, né, do lado de cá, e de cá também não tem nada, etiqueta nenhuma, ó, nem de um lado nem do outro. Mas o que que eu fiz aqui, né, é que eu tinha cadastrado ele na TEL, né, ele já tinha cadastrado. Bom, o que que acontece? Eu venci a licença dele, pra não poder tá arrumando aí. Eu tinha guardado isso aqui, ó, essa aqui foi a shell que eu capotei, que eu bati, ó. Essa shell, ela já tem a etiqueta aqui, ó, tá vendo? A etiqueta tá aqui, ó. Então, eu nunca joguei essa shell fora, porque, é, caso eu precisasse, a não ser que assim, ó, eu poderia muito bem, eu tenho essa etiqueta, inclusive, né, fotografada, guardada, mas eu poderia muito bem arrancar ela aqui, e com a cola permanente, que existe as colas permanentes, que é a cola que existe atrás aqui, que a gente tira e põe. Eu poderia passar a cola permanente aqui, transformar ele num adesivo novinho de novo, e pregar, né, no outro drone view. Mas eu preferi guardar essa shell aqui também, porque, enfeitando aí, né, o cenário também. Guardar de lembrança aqui, pra mim, prestar mais atenção nos próximos voos aí. E o rádio do Drone Phantom 3, eu tenho a etiqueta aqui embaixo, ó, né, já é personalizado na própria carcaça do rádio. Essa, tanto a etiqueta do Phantom 3, que é aquele papel pregado, e a etiqueta do rádio aqui, do Phantom, ele tem aqui, ó, FCC ID, que é FCC ID. Todos os FCC ID aqui, dessas linhas DJI, por exemplo, que é as que eu conheço mesmo, ela começa com o SS3, e o tracinho aqui. E essa aqui, ó, já é um modelo de FCC, essa aqui já é um código. Já essa aqui, que é do outro drone, ele já é outro código, ó, entendeu? Pode ver, o rádio é, aparentemente, é o mesmo, mas o FCC dele já é outro código. Então, é o seguinte, se eu quiser, eu tenho esses dois rádios, que eu possa usar os dois no meu mesmo drone aqui, que os dois é o mesmo modelo do Phantom 3 Pro. Aí, o que que acontece? Pra isso, eu vou ter que ter os dois rádios homologados, né? Por exemplo, eu vou ter que ter uma homologação registrada ali com o meu drone, e vou ter que ter a homologação desse rádio e a homologação desse rádio, pra eu poder usar os dois. Às vezes, eu vou usar dois, por quê? Porque, às vezes, isso aqui cabe a bateria, eu tenho muitas baterias ali do drone, então, esse aqui cabe a bateria e não deu pra carregar, eu já piloto com esse aqui, né? Pra ter mais agilidade aí nos trabalhos. Então, pra isso, eu teria que eu colocar as duas aeronaves. Então, eu vou explicar agora pra vocês aqui no computador, como que você faz pra descobrir aquelas informações que eu coloquei lá do Spark, que é a frequência, né? As informações dele, em geral. Então, eu vou explicar pra vocês aqui no site, como que você vai fazer pra você descobrir isso aí. Só que é preciso, você tem que ter o FCC ID do seu drone, independente qual seja a marca dele, você tem que ter o número dele, né? Procura na etiqueta, no manual, na caixa dele aí, na embalagem, que você vai encontrar esse códigozinho aí. E o processo pra todos os drones é o mesmo. A documentação é a mesma. O manual em português, você vai ter que procurar o manual em português do seu drone. Se não tiver, baixa o manual aí e traduz o manual, porque tem que ser em português. E você vai ter que ter as fotos dele, normal, igual eu coloquei no vídeo passado do Spark. Tudo isso aí você vai ter que ter. Vale pra todos os drones. Então, vamos lá que eu vou explicar pra vocês aqui como que você vai fazer pra você conseguir, pelo FCC ID do seu drone aqui, né? Esse, o códigozinho. Como que você vai encontrar o certificado internacional do seu drone, que é obrigado a ter também pra fazer essa homologação aí. Então, vamos lá pro computador aí, que eu vou explicar pra vocês. Lembrando, mais uma vez, vou falar. Vale pra... 99% dos modelos de drone, tá? Então, vamos lá pro computador. Bom, gente. Caso você tenha aí dificuldade em encontrar o site, né? Pra você tirar o certificado internacional do seu drone, eu vou deixar na descrição do vídeo em qual o endereço do site aí. Você clica e vai direto pro site pra você tá tirando o seu certificado aí. Então, é o seguinte. O site é isso aqui, ó. É https2.com.br FCCID.io Tá na descrição do vídeo aí, tá? Vamos acessar ele. Vamos acessar o site aqui. Ó. Automaticamente aqui, o meu site, é... Quando eu acesso no meu computador, meu computador, eu tenho a licença oficial do Avast aqui. E ela fica acusando que tem ameaça nesse site. Ela neutraliza a ameaça. Às vezes, eu não conheço muito esse site. Eu não posso dar total garantia sobre esse site, não. Mas, às vezes, também, é só um script, né? Mas, igual eu falei, eu não vou garantir nada, tá? Eu confio no meu sistema aqui. Eu confio no meu Avast. E, mesmo assim, eu insisto em estar usando esse site aqui. E não tem medo, não. Mas, eu não vou garantir o site. Ó, aqui, ó. Eu vou pegar a etiqueta, tá? Que tá no meu drone, ó. Eu vou fazer aqui pelo... Pelo... Do meu rádio. Então, nesse campo aqui, ó. Que vocês estão vendo aqui, onde que tá a FCC aqui. Então, onde que tem Stand X aqui, ó. Eu vou colocar... Tá vendo? Eu fiz até uns testes aqui. Eu vou colocar aqui o... O do meu rádio, que tá na minha mão aqui. Que é o 1501. Pronto. Agora, eu vou clicar search aqui, ó. Eu vou pesquisar, né? Ele já vai encontrar. Já encontrou, ó. Pelo modelo. Eu vou conferir certinho, pra mim poder ter certeza que esse nome aqui, ó. É SS3GL. Se eu digitei tudo certinho. Digitei. Tá, beleza? Pronto. Eu vou... Eu posso vir direto aqui embaixo aqui, ó. Que ele vai me dar o certificado, ó. Lá no final do site. Puxa tudo pra baixo e sobe devagarzinho, ó. Esse aqui é o certificado, ó. Tá vendo? Certification, aqui, ó. Autorização. Então, é esse aqui. Aí, aqui em cima, ó. Eu tenho esses dois links, ó. O 1, o TCB e o ESA aqui. Eu não tenho certeza de qual desse aqui que é, não. Mas eu fiz com esse aqui e deu certo, ó. Sempre eu tô usando esse TCB aqui e tá dando certo, tá? Então, é o seguinte. Aqui eu tenho as informações, ó. Tá vendo? As anotações. O FCC Parts aqui. 15... Tá vendo? Você... Aqui, a frequência do meu drone tá aqui embaixo, ó. Tá vendo? A frequência do meu rádio. 2.404 pra 2.480. Saída. Então, tudo... Eu tenho as informações aqui, ó. Pra mim tá colocando lá. Então, vocês podem já pegar, né? As suas informações. Tudo você vai encontrar aqui, ó. O que você vai precisar pra tá fazendo aí é... O... A solicitação da homologação do seu drone. O que é que você faz aqui nessa página? Pega aqui, ó. Posiciona bem aqui, ó. Tá vendo? Esse quadrado azul. Pronto. Se for pelo seu computador, você aperta a tecla Print Screen. Vai lá no Punch e cola lá pra você salvar em PDF. Aí, isso aqui é o seguinte. Eu coloquei aqui, ó. O FCC lá atrás eu coloquei do meu rádio, tá? Tá vendo? O GL300 é do meu rádio. Mas aí, eu preciso de dois. Agora eu tenho que procurar o da minha aeronave. Porque os dois são transmissor. É transmissor e receptor. Então, eu tenho que fazer... Pegar os dois FCC. O do rádio e do drone, tá? Então, aqui você vai encontrar. Que seja do seu Mavic Pro. Que seja do seu Mavic Mini, né? Que seja do seu Phantom 3. Do seu Phantom 4. Você pode entrar nesse site e tá procurando aí. Pra fazer sua homologação. E as demais informações, como eu falei. Você pode acompanhar o vídeo anterior. Tá na descrição também o vídeo anterior aí. Pra você ver lá como é que você vai fazer. Onde que você vai... O que você vai preencher. Os locais que você tem que mandar seu CPF. Que você tem que mandar o RG. Que você tem que mandar as fotos do drone. Então, é isso aí. Agora, o manual em português do drone. Vamos lá pro manual em português. Deixa eu pegar aqui o site da DJI aqui. Aqui, ó. No site da DJI. Eu posso encontrar o manual do meu drone aqui, ó. Eu poderia vir aqui, ó. No Google. Vamos lá. Na página do Google. Às vezes facilita mais, tá? Se não der pra encontrar pelo Google. Vai lá no site da DJI. Que você vai encontrar. Os drones da DJI, tá? E talvez o drone da Xiaomi. Encontra no site da Xiaomi. Aí eu coloco aqui, ó. Manual em português, né? Português. Do Mavic. Vamos lá. Mavic Mini. Que é um que estão procurando bastante. Pra mim aí. Aqui, ó. A primeira coisa que me deu aqui, ó. Foi a opção da DJI. Se eu clicar aqui, por exemplo, ó. No site da DJI. Vamos lá. Ele já abre direto a página aqui pra mim, ó. Deixa eu achar aqui. Manual. Vamos lá. Manual do usuário. Eu vou baixar ele em PDF. Deixa eu ver como é que tá aqui. Porque provavelmente tem que tá em português. Aí, ó. Manual do usuário. Tá vendo? No minuto eu entro aqui e já encontro, ó. No próprio site da DJI. Esse aqui é o manual em português do Mavic Mini. Quando você baixar, presta atenção. Ó. Bastante atenção nessa parte agora. Aqui, ó. Tá aqui o manual, ó. Vou clicar duas vezes nele pra gente confirmar, ó. Manual, ó. Do Mavic Mini aqui, ó. Tá vendo? Tá ele aqui, ó. Todo em português, ó. Português. Só porque se eu for colocar ele no site, o site não vai aceitar ele, tá? O site da Anatel. Não vai aceitar na hora de homologar. Por quê? Tá vendo aqui a parte do tamanho? Ele tá dando 10.8, né? É aqui, ó. É 10 megabytes, né? 10,8. Então, o que que acontece? Lá é no máximo 10. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou voltar aqui na página do Google, tá? Eu vou voltar no Google. E vou clicar aqui, ó. Compressor, tá? Compressor de PDF. Comprimir PDF. Tem esse primeiro aqui, ó. Não, esse aqui, ó. Eu vou deixar na descrição do vídeo também pra você compactar o manual do seu drone aí. Vamos pra esse de baixo aqui, ó. Esse é o pdfcompressor.com. Aí eu vou vir aqui, ó. E clicar no enviar, né? Eu vou pegar o meu manual. Ó, meu manual aqui, tá vendo? Eu vou enviar. Ele tá com 10,8. Eu vou enviar ele pra lá. E, ó, pode ver que ele tá compactando. Carregando aqui, ó. Ó, tá reduzindo o tamanho. Gente, tá mastigadinho isso aqui. Tá? Você vai conseguir. Muito fácil. Muito simples mesmo. Uma homologação aí. Pronto. Agora eu vou clicar aqui, ó. Baixar todos, ó. Pronto, ó. Ele tá baixando aqui, ó. O manual. Peraí que ele vai fazer o download. Aí, assim, ó. Tá bem simples. Bem simples mesmo pra você tá fazendo aí. Aí, às vezes, assim, muita gente tem medo que é um pichiceta de cabeça. É muito complicado. Mas não é. Tá aí a prova. Que é muito simples. É mais fácil que criar uma conta do... Mais fácil que você criar um canal no YouTube aí, ó. Bom, gente. É isso aí. Foi só uma dicasinha aí pra tirar a dúvida do pessoal. E eu vou deixar na descrição desse vídeo, né. Não esquece. Vê na descrição aí que talvez vai dar o manual do seu drone aí pra facilitar pra você. Eu já deixei compactado no ponto de você mandar aí pra fazer a sua homologação. E, infelizmente, eu não deixei das outras marcas, né. Sem ser a DJI. Porque, como eu não conheço os outros, né. Eu sou mais, assim, familiarizado no site da DJI. Então, eu achei mais prático, né. Facilitou mais pra mim encontrar no da DJI. Mas vai aí no site do fabricante, né. Do seu drone. Da empresa que fabricou. E você vai encontrar o manual dele em português. E caso não encontra seja em inglês. Rapidinho você traduz ele. E esse mesmo site aí você consegue converter, tá. Do PDF pro doc, né. Pra Word. Pra que você pode tá copiando e colando aí as informações em português pra vocês. Então, tá aí. É esse vídeo rapidinho, né. Que eu deixei pra vocês. Espero que ajuda muita gente aí. E é uma forma, né. Uma gratidão que eu tenho aí. Por vocês terem me ajudado a alcançar esse número de inscritos. E essa participação que vocês tá... Tá vindo aí, tá me dando. Tá tendo aí no canal. Então, gente. Quem não quiser, né. Quem não conseguir fazer aí também. Quiser pagar pra mim fazer também. Eu faço pra vocês aí. Claro, na hora aí. Pra ganhar o trocado também, né. Mas aí. Tá mastigadinho. Tá no ponto de vocês fazerem aí. Mas é isso aí. Então, fica aí. Um abraço pra todo mundo aí. E valeu, gente. Quem gostou, deixa o like pra fortalecer aí. Que eu fiquei tão empolgado com a quantidade de likes que vocês colocaram no vídeo anterior. Que eu já corri pra fazer isso aqui de imediatamente. E dessa forma, né. Conforme vocês dão os likes aí pra mim aí. Eu já fico já empolgado aqui. Vou fazendo mais e mais vídeos pra vocês. Então, obrigado, gente.